Bora pro sexto mapa do dia? Bora, bora. Bora pra seleção de agentes dessa baia, a gente vai começar agora valendo tudo, XR. É isso, vale tudo, vamos ver quem vai ter mais coração pra buscar então essa vitória nessa maratona de Valorant aqui no dia de hoje. Vale a continuidade, a permanência no campeonato e tá lá. A VK então vem com o Hit, trazendo aí o seu Chamber, o MW com a Reise, o Muris de Viper, RGL de Brimston e o RHZ vai vir de Sky. E do outro lado a gente tem então a Luz Grandes com o CTC de Reise, RND com a Sky, o Plex de Brimston, o Gustinha de Sova e o Prince com o Breach. Leti. Então, XR, escolha de duelistas muito parecida, MW e o CTC vão assumir as suas Reises, é um agente no caso que eles gostam, tem muita maestria e o EW de Reise sempre empolga todo mundo, enquanto isso o Hit também vai trazer o Chamber e a maior diferença é justamente essa, né? A VK faz a escolha por esse sentinela mais agressivo, mais ofensivo, enquanto a Luz vai trazer o Sova nas mãos do Gustinha, que também é o Exímio Sova aí no cenário. Vamos ver o que os times vão trazer especialmente pra questão da execução, mas é muito padrão, né Melon? É difícil sair fora da caixa, ainda mais quando você tem essas composições que já são muito meta, né? É, mas assim, eu não gosto muito dessa composição da Luz Grandes sem nenhum sentinela, principalmente um sentinela ali das bugigangas, né, que a gente tava brincando, porque assim... Pra deixar alguma marca, alguma coisa. É, agora eles vão começar atacando, então assim, eles vão ter que tomar muito cuidado com os avanços nas costas, que a gente vê muito isso acontecendo na Bind, então se eles estiverem trabalhando pro A, alguém pode avançar do Ruka, pode avançar do fundo, trabalhar pelo mercado, e o mesmo vale se eles trabalharem pra bem, então eles vão ter que ficar muito ligados aí com esses avanços nas costas. É isso. E vamos lá pra round de pista, o MWZ já pega aqui pra cima do CTC, olha aí, MW, de Frenzy, leva dois. Isso, MWZ, hein. E o RND jogando de Sky, né? A gente tá muito acostumado a ver ele de chamber, ele traz essa Sky, e o RHZ acaba eliminado pelo Prince, e ficaram 4 contra 3, vantagem aí pra equipe da VK, apesar do plant dessa spike já ter acontecido, vamos ver se o Gustinho já consegue trazer de volta esse round, de uma aqui importante, mas o Hit já encontra ali o Plex, e o Gustinho já foi exportado, vai ser cercado, não tem como correr, 3 kills do MW, e tá lá a VK, sai na frente aqui no seu mapa de escolha na Bind. Bem, a VK não quer deixá-los grandes, se quer jogar nesse pistol, né? Fazem esse avanço, MW de Frenzy consegue 2 kills, e isso impacta bastante essa rodada, porque elas grandes têm que se reorganizar, fica perdido, o jogador que tava no jardim teve que dar o contato ali no long, e acaba sendo disputado, né? Acabam perdendo, basicamente caem a casa toda, e o MW finaliza ali com 3 eliminações e mais uma assistência, então round excepcional, e assim, a composição da Loz é a composição de 3 iniciadores, então assim, tem muito recurso, tem que fazer valer, especialmente em After Plant e Retake, que vai ser os pontos aí de jogo pra eles mais interessantes. Exatamente, exatamente, mas a VK fez uma batida em 3 ali no UCA, e deu a sorte, né? A gente tá tendo jogadores ali, vamos agora pra um econômico da Loz Grandes, e cada vez mais a gente tá vendo jogadores que vencem a pistol investindo em Bulldogs aí no segundo round, e olha só, as Bulldogs já em ação, 4 abates muito rápidos, Gustinha sobrou sozinha pra tentar fazer um estrago, MW Zera já matou quanto? 5 em 2 rounds, MW, ou MW? 6. Eu acho que foram 6, né? 6 ao todo. É, vai ter ult, mais um, ele tem ult, Letty. Já tá, já tá ult. Já tá? Acho que ele pegou o Orbe ali também, do banheiro. Pegou o Orbe, deve ter defusado, enfim, tá aí. Cara, dá pra brincar nesse round com o Luz. Com os Bulldogs ainda, tá um bom round aí pra VK. E eu só queria comentar realmente sobre essa composição que mudou muito da Luz, eu fui buscar aqui o último jogo deles contra a Loud, né? Que foi no início do campeonato. Pô, o Gustinha tava de fade, o Pletsch tava de astra, ND de chamber, né? E foi uma boa bind deles, eles complicaram bastante. Foram, fizeram 8 rounds na Loud e eles iniciaram o jogo muito bem, né? A Loud fez uma sequência de rounds pra finalizar um 7x5 na primeira metade, mas a Luz chegou a abrir 5x2, defendendo contra a Loud naquela oportunidade. Então, vamos ver agora o que eles aprontam. Ah lá. Ai, como não matou? Olha aí. Como? O Pletsch consegue levar melhor, a MWZ acaba não tendo tanto efeito assim como se esperava, o Pletsch ficou muito miado. Peleletch, como é chamado carinhosamente ali pelos seus companheiros. O maestro da equipe da Los Grandes e o Prince já leva também o Hit, fica num 5 contra 3. E agora tem essa batida ali pelo Ruka. CTC levou os dois. O round da Los Grandes perfeito por enquanto e o Pletsch finaliza 2x1. O armado, o round bônus é deles, Leth? Acho que também, pelo lado da Los, eles entenderam que, bom, se a VK vai ficar avançando, vai manter esse mesmo padrão de avanço no início de round, então a gente vai tentar responder na mesma moeda, né? Então eles esperam um pouco pra parar essa mira, tentar buscar o erro, e aí eles encontram pouco a pouco os jogadores da VK, mas também começa num pequeno, não diria nem erro, né? Mas calhou o MWZ, não conseguiu derrubar ninguém com esse ultimate, tancou demais ali o Brim, né? Será que ele não atirou o ultimate dele? Porque assim... A impressão que deu é que sim, mas acabou não pegando mesmo. Estranho, estranho, mas se acertasse ali, podia ter realmente, eram dois jogadores, sabe? Exato. Seria um poderesse de um round. Era a play do round, era a play do round, Placade, no round bônus, acabou não dando certo agora, vamos pra mais um. Primeiro armado, eu quero ver se vai ter avanço da VK pelas costas, XR. Por enquanto, quem vai agressivando bastante é a equipe da Los Grandes. Pletsch, pega o primeiro, Gostinha já levou o dele. Já tem domínio total aqui desse spike site da B e a VK. Guardou. Exatamente, né? Já pode pensar em guardar, porque o acelheiro aqui da Los Grandes já começou ali com o estimulante do Brim e, enfim, atropelaram, né? Aquilos muito cedo e tá lá. Então, dois a dois, já empata o jogo, Leth. É um feeling meio que, vocês querem jogar primeiro tempo? Então, vamos jogar primeiro tempo, né? De novo, eles repetem esse start muito rápido, muito close. Então, sempre com a Haze voando ali pro bomb, dominando o gerador. Já pega a informação, já sabe que os dois que estão ali não vão estar mais. Então, ótima troca ali do segundo que veio via Ruka, né? É o que precisa. O duelista dominou espaço, vem o trader na sequência pra abrir junto e fazer essa troca inicial. Já caem dois e o restante, né? Os três que sobraram são obrigados aí a guardar, né? Basicamente, tinha o operator nas mãos do hit que não conseguiu entrar em jogo. Não, e ali é muito complicado, né? Porque não sobrou também nenhum agente da VivoCade que ajude a fazer esse retake. Ainda mais um retake tão na desvantagem. Tendo um operator pra tentar retomar aquele ponto B era muito difícil. Então, tomaram a melhor decisão. Vamos ver agora se o Maurício e o RHZ vão forçar o que eles têm, né? Se vão fazer ali uma meia comprinha. Eu acho que tem que forçar, porque os jogadores que ficaram vivos não vão ter pra próxima, caso eles percam. Então, reseta grande todo mundo e faz o melhor possível aí pra tentar vencer esse round. Mas é isso, é difícil, né? Eu tô falando desse lance de não ter um sentinela pra cuidar das costas no ataque. Mas também é muita força com três dolistas pra essas explosões e ZZX rápidos. Vamos ver como é que a VK vai se adaptar a isso. Vamos lá, mais uma vez. O primeiro contato vai ser aqui pelo Ruka. Quem passa voando ali é o CTC. Já sobe a smoke ali. O Maurício na defesa. Consegue controlar um pouco aqui essa região. Mas já tem também avanço com o drone aqui do Gostinha pelo fundo. Passa pelo jardim, vai chamando bastante atenção pra ver. Tem ali já... Na verdade, não... Desculpa. Viajei. Viajei. Ficou o Brimstone aí e o Plex pra não deixar avançar, na verdade. É, o Hit começou a dominar o banheiro de leve, né? Mas acabou que ele não investiu tanto nesse avanço. É, na ausência de um... Como o Melão tinha falado, na ausência de um sentinela de ofício, alguém tem que fazer esse tipo de... De assumir essa posição. Ficar mais olhando pras costas, marcar uma região. E se de quebra o Plex consiga um espaço, é um excelente. O Plex é muito costinha, né? Coloca isso aí, culpa do Tichinha, né? Que ele inventou aí o Pixel lá pro Sova destruir a marca registrada e ficar nesse cadinho aí no mercado. Ninguém mais quer jogar de Hit de Chamber agora. Ai, ai, é isso. Opa, olha a posição boa do Murice. Surpreende o CTC. E agora, na curta distância, hein? Tá de espectro, apenas aqui o Murice. Vamos ver se ele vai buscar esse armamento. RND encosta nele. Passa no meio da Smoke. O Murice viu. Cadê? Quem leva a melhor? É o Ronaldo. E agora, MWZ. Encontra o Plex ali pelo Aladim. É um 4 contra 3. A Spike no chão aqui na B, porque o Gustinha caiu pro RHZ, que fica jogando ali do L. Olha aí, RND. Mais um contato, mais um duelo importante pra ele. 3 contra 2. O Prince vai tentando garantir o plente dessa Spike. Consegue botar ela no chão, mas a RND cai agora pro Hit. O Prince tá sozinho cercado. Um de cada lado tava impossível pra ele. E é mais um ponto da VK pra voltar à frente aí no placar 3 a 2. Agora, em contrapartida que eles vinham fazendo, jogando mais o primeiro tempo, a Luz pausa um pouco, né, esse início de jogo. Tentar marcar um pouco mais, como a gente viu, o Plex lá no meio A. E aí sim, né, o timing do jogo agora foi do MW. Conseguiu pegar o jogador que tava por ali. Ainda comeu ali pro teleporte. Conseguiu ficar num cruzado, né, com os jogadores que estavam pro bomba. Então, foi excelente aí pra VK esse round. Um round que eles esperam agora sim, o erro da Luz. O start não vem tão rápido. Não vem aquela explosão do CTC. E aí sim, a VK tem muito sucesso. E essa Operator do Hit também começa a entrar em jogo, né? 4 kills pra ele. A composição da Luz tem recurso suficiente pra fazer essas entradas em dois tempos. Só que eu tô achando que explodir de uma vez só, como eles estavam fazendo, pode ser mais efetivo aí. Acho que dependia bastante de abrir aquela kill na A, né? Se eles conseguem encontrar aquele jogador do Aladdin, poderia chamar a rotação de volta. Mas não foi o que aconteceu. Exato. Então vamos ver agora como eles vão se adaptar. Agora vão um pouquinho mais devagar, dominando esse Ruka. E fica sempre a um ali pelo meio, né, pra impedir qualquer tipo de avanço nas costas. E a VK com quatro jogadores pra A, né? Deixaram o Hit ali sozinho. Vamos ver se... O MWZera vai encontrar... Dá a impressão que viu, hein? Opa, será que viu ou não? O Platts também já vai se aproximando. Vai chamar atenção, eu acho, né? Porque a Spike... Ah, não. Já tá voltando pra cá também. E o ultimate, o Platts. Ele vai querer iniciar com o ultimate. Nossa, cancelou o drone. O MW cancelou o drone com a granada, hein? E vem lá, então, ataque orbital pra cima ali do Aladim. Pega o Maquil, mas MWZera já leva dois de uma vez. A vantagem é da VK, mas olha aí o Platts também busca mais um. São duas kills pra ele. O capitão, o maestro, trocado, eliminado pelo Murice. Três contra dois. E agora a entrada vai acontecer pro outro lado. Olha onde é que já tá o CTC, né? A Bang é pra chamar atenção. O Hit vai ser pego de lado. Opa, não. Ainda teve a chance. CTC deu uma piradinha, mas agora conserta. Dois contra dois. É Spike. Já pode ir pro plente. O Ronaldo ainda demorou um pouquinho, né? Pra fazer esse avanço. Trombou ali com seu parceiro. Agora sim, vai plantando a Spike. E fica no dois contra dois. Vantagem pra Los Grandes. Empatar o jogo de novo. O jogo começa muito pegado, muito bom. RGL já deixa ali a Molotov pra dentro. Ali do bombe, mas o RND ainda consegue se proteger ali por dentro. Ainda tá bem safe. O tempo vai passando. O CTC se esconde ali próximo do jardim. E vamos ver essa tentativa de retake, né? RGL chegando pela base, fazendo bastante barulho. E o Muriz esperando pra tentar surpreender. O Falcão pra ganhar tempo, pra pegar informação. E é o Muriz quem encontra ele agora. É o CTC no clutch. O primeiro ele sabe. O segundo também. Vamos ver. Muriz de novo. Três kills. E é ponto da VK no clutch. 4x2. Essa roundaça ainda do Muriz, né? Porque foi muito close, muito próximo. Mas ele consegue agora defusar a Spike. Então, tudo muito bom pra Evokey de novo nesse round. Dois pontos à frente agora. Os dois times estão com alguns erros até parecidos, né? Teve um lance ali no Ruka que passou despercebido do CTC. Foi punido pelo Muriz na caixa. Num timing já que era mid pra final de round. E agora de novo o hit, né? Foi surpreendido pelo jogador que já tava no laboratório. Num timing que você tem que presumir que pode ter alguém naquela posição. Você não tinha controle na hora que ele volta. Quase que azeda o round por conta disso, né? Um timing pode ser crucial pra definir o round. Então, tá aí 4x2 pra Cade. No entanto, o MWZ agora vai jogar com o Jade em mãos. Mas o armado segue até que equilibrado, XR. Segue equilibrado. O jogo também. E agora a Los Grandes tenta de novo acelerar, né? Tava dando bom esse ritmo mais rápido pra eles. É o CTC quem vem lutado. Tá buscando alguém. Tem jogador no céu. Ele mirou. Será que ele viu? Agora sim o Muriz encontrado. Eliminado. Não estraga prazeres. Cinco contra quatro. Spike já foi plantada. Los Grandes vai conseguindo, né? Impor seu ritmo mais uma vez. O hit tá cravado no banheiro. O MWZ agora consegue a kill de Jade. Quatro contra quatro agora. O hit continua cravado por ali, mas não dá cara. RGZ tem ultimate. Tem ultimate. Então, RGZ ele já gasta, né? Já vai buscando rastreadores pra pegar informação. Pra saber da onde vem ali os oponentes. A Smoke ganha tempo. Vem a Molotov. Ganha mais tempo ainda. E aí, o Black de Classic. Que balaça. Encaixa a HS. RGL. Faz a troca. Vem ali. Então, mais uma ultimate do Brit. O RGL consegue mais uma kill. Já clica na Spike o hit. O RND tenta impedir o desarme. O Gustinho aparece. Lebo dele. Dois contra dois no tempo. Não é suficiente pra VK. E o RND busca mais um. Terceiro da Los Grandes. Olha a quantidade de recurso que a Los Grandes tem pra segurar esse after plant. Então, tá claro. Mais uma vez, eles fazem uma entrada, uma execução rápida de primeiro tempo. Coloca o Spike no chão. E, Leth, depois que o Spike tá no chão, a VK vai ter muita dificuldade pra defusar. Cara, na hora que o MW come esse meio aqui pela Smoke, né? Ele tinha que conseguir pelo menos uma troca. Que aí, vem a ultimate do Brit. Então, acaba que a Los segura muito bem o espaço. Então, mesmo com os astreadores, acaba não sendo o suficiente. Porque a Los tinha, de fato, como você apontou, muito recurso pra segurar isso. 4x3, vamos pra mais um agora. Econômico da VK. Aí, o RGL também gastou a ult dele, né? Foi um round caro. Mas agora também, já começa com ultimate. MWzeira, pega aqui pra cima do CTC. É o Gustinha quem vai tentando encontrar na fúria do caçador. Não acha nada. E agora, vai conseguir tirar o RGL ali da posição do banheiro. Vamos ver. É o MWzeira, agora sim. A ultimate consegue buscar uma kill e recuar. 5x3, um round econômico da VK que começa muito bom, né? E já tem também o Muris no seu posto peçonhento aí no meio. O problema pra equipe da VK é que eles não conseguiram recuperar armas, né? Porque eles pegaram uma adiante e a outra tá muito lá pra trás, né? Nenhuma arma aqui realmente vai ter um grande impacto. E a G leva mais um. É, o round ainda vai ficando muito bom. Agora sim, o Plex buscando essa kill pra cima da RHZ. Entrada pra B. A Spike tá muito longe. E tem o Hit também encontrado, hein? Olha o round, a jogada do Plex trazendo essa chance da Los Grandes voltar no round. Mas agora o RGL já tá ali com a Wanda. O MWZ também faz o upgrade. Vai abandonar ali a sua ultimate também, o Muris. E vai com calma, né? Fazendo essa rotação a VK. Mas é Spike que vai chegar primeiro ali com o Prince pra garantir o Plante trabalhar. Então, o round... Nossa, o Plex tem ultimate ainda. Pois é. O Plex já buscou então também com essas kills aí o seu ataque orbital. Mais uma vez, né? Acabou de gastar e já tem de novo. Fica marcando a rotação da base. O Prince tá de olho. Essa parede vai aí tirando um pouco da informação. E os jogadores da VK vão deixar pra entrar juntos, né? Atravessando a parede. Prince, pega o primeiro. E aí? Faz o stun. O RGL vai abrir nele. É só o Plex que consegue buscar o Muris. São três kills. Gasta ultimate. O RGL. Tenta. Dá a volta. O Plex ainda... Hum... Essa mão não foi boa. É o RGL. Já clica, mas tá aberta. E olha lá. Encaixa a HS. No duelo de Brinston. O ZRGL vence o Clutch. Mais um Clutch dele. Você tinha comentado até no Twitter, né, Melão? Como o RGL tá vencendo o Clutch aqui no campeonato. É, ele tá no final da primeira série. Eu não vi agora. Depois vou dar uma olhada aqui se alguém ultrapassou nesse último que a gente teve entre Loss e Fura. Mas ele tava com 10 Clutch. Então agora faz o décimo primeiro. Acho que ele não ganhou nenhum antes hoje. Acredito que não. Então, mas assim, em termos de aproveitamento... Muito decisivo, né? Não, mas assim, em termos de aproveitamento, o Aspas é o que tem o maior número. 40%. Caramba, é muita coisa. Ele teve em 10 situações de Clutch. O Aspas venceu 4 delas. Olha, mas vou falar, gente. Se essa incendiária cai ali no pixel... É, verdade. E a Z dá muito pra RGL. Vai ser difícil, porque ele... Na verdade, o Plex ia ganhar muito tempo. E ainda poderia ter a vantagem... Era o round, era o round. Era o round. A incendiária foi errada. Custou o round. Agora o CTC já avança. Busca uma vantagem em 5 contra 3. Caiu o MW. Caiu o Murisa. A spike é plantada. E o Plex já recua bastante. Vamos ver se ele também vai tentar usar algum pixel. Acho que nem vai precisar, porque o CTC já leva 3. Esse round já foi pra conta pelo jeito. O Gostinha tá bem posicionado, olhando as costas. E aqui difícil da VK se recuperar. A Luz Grandes vai encostar de novo, né? Com esse quarto ponto. Vamos ver se a VK vai escolher guardar, porque também não tem muita grana no banco, não. Então guardar esses armamentos é importante, né, Leth? Guardaram já, XR. É uma Operator na Luz do Hit de novo, né? Ele que tá mantendo esse armamento. Só não teve ela lá no iniciozinho e quando teve a Ultimate, né? True The Force, pra utilizar, que foi naquele Eco, inclusive. E o RHZ. Tá aí, o Hit Pune, então, o Gostinha ali na passagem do RHZ também vai guardar essa Vandal. Que é bem importante, né? Então a economia é realmente no limite. E agora encosta a Luz Grandes 5x4 no placar. Olha, a briga dos Clutchers aqui, porque antes de começar essa série, continua em primeiro mesmo o RGL com 10 Clutches. Aí com 9 tem, ainda no campeonato, né? Tem o EboJ e o Lukezera com 9 também, mas já estão fora. O Vixen com 9 também, que vai jogar amanhã. Joga pelo menos umas duas séries melhor de 5, né? Ou 3. E o CTC, que tá aí em campo também, tá aí no servidor, com 9 Clutches vencidos. Pelo jeito, não garantiu nenhum na última série, porque já tava com 9 antes. Acho que ele tava com 8, na verdade. Enfim. Então a briga aí entre RGL e CTC, pra ver quem termina o dia com o more Clutcher do VCT. Olha, o round passado foi resolvido basicamente na individualidade, né? O CTC levou 3 jogadores e basicamente destruiu essa última rodada. Vamos ver agora. Opa, olha aí a batida. Eram dois jogadores. CTC pega a primeira aqui, o pra cima do MW. O Gustinho já cai pro RGL. É um 4 contra 4. Avança. RND. Prince aumenta a vantagem. Round bom pra Los Grandes mais uma vez. E de novo, né? Já caiu a casa. Parece que é um repeteco aí, porque já vai ter que pensar em guardar. A VK. Esses armamentos, vamos ver se eles vão insistir, se eles vão pra cima. O round já parece muito definido. O RHZ fica marcando ali pela base. O Hit tá no céu. Não parece que eles estão com postura de guardar, não. E vem ali o Falcão. Completamente cego o RHZ. E o Hit deve ser caçado, vai ser encontrado ali pela RND. Vamos ver. O Hit abre a mira, pega ele de costas. E agora sim. Ele deve tentar escapar por ali pela base. Mas a Los Grandes, que já tá com um dinheiro considerável aí. Vale. Vamos ver se eles vão tentar caçar pra tirar esse Operator. Olha, vale muito a pena tentar arrancar esse Operator. Até se o dinheiro tinha meio capinha. Porque é muito impacto. Se tiver fazer econômico na próxima VK. Quatro jogadores sem comprar nada. E um cara de Operator pode fazer a diferença. E foi caçado aí. O CTC garante o abate. O CTC tá na boca já de ter a estraga prazeres. Ridículo. Tá amassando. Simplesmente mais um round que começa com uma kill dele, né? Sim, sim. Mais um round em que essa primeira kill dele tem muito impacto. Ele tá com 10 kills. MW, 13. 5 a 100, tudo igual. Eu acho que o que tá definindo basicamente os rounds em geral são principalmente... A forma como a Los Grandes ataca. Essa rapidez, essa velocidade. Domínio de Aladim aqui. O Prince tinha que conseguir essa kill. O Moris, na curta distância, não consegue encaixar esse Spectre. E aí o Reni dele vai dominar espaço. Ele vai usar muito no kit dele pra ser esse pilar do CTC de conquistar espaço junto. Ele fez isso muito bem agora. E a VK, muito quebrada na economia. Vai pausar, vai conversar. E assim, eu acho que... Quando a Los, de fato, jogou esse primeiro tempo, jogou rápido, acelerado, se deu muito bem. Nos rounds que eles ficaram mais travados, a VK soube ler. E aí o retake foi bem executado. E teve aquele round também garantido na individualidade do RGL. Mas assim, em nenhum momento a gente viu a VK tentando explorar esse avanço nas costas. Esse avanço aí pelo mercado, de tentar trabalhar. E já tá aqui no penúltimo round, né? Eles vão ter agora um econômico, uma meia compra. 5x5. Aí depois vão pro último armado da primeira metade. E essa composição da Los Grandes... Comprar a bridge também é meio complicado, né? Se alguém percebe uma movimentação, já vem resposta de concussão, flash... Mas esses são dois lugares pra se preocuparem também, né? Não sei. Eu acho que poderiam ter tentado explorar mais. Mas de toda forma, essa composição da Los também é muito boa na defesa, cara. Pra jogar no retake isso daí, meu amigo, é insuportável. E também bastante recurso pra segurar as entradas iniciais, né? Então, vamos ver agora se a VK consegue arrancar esse roundzinho econômico. Mas é deixar tudo pro último aí, que será o próximo. É isso. Já passa ali com o lobinho pra pegar a informação. Como a Letty falou, tá levando vantagem em rounds rápidos da equipe da Los Grandes. Mas dessa vez ainda vem com um pouquinho mais de cautela, né? Agora sim, o CTC deve avançar. E é o Pletskin. Pega a primeira aqui pra cima do Hit. O round já vai ficando mais controlado, porque o Spike vai ser plantado. O Gustinha já encontra o Murice nas costas, ficou marcando. Tem ainda mais um chegando, que é o RHZ. Vamos ver se o Gustinha leva ele também. E é exatamente o que acontece agora. O avanço do Aladim com as duas últimas esperanças aqui da VK no round. Plets já pega essa info. Um de vida ali pro MW. O RGL ainda cai primeiro que ele. E confirma, então, 6x5. Passa à frente no placar Los Grandes. Vamos pro último round dessa primeira metade. E tá aí também, nesse último round, um repeteco do que a Los tem feito até agora. Esse domínio de espaço, domínio meio, normalmente. Passagem dos jogadores rápido pra dominar espaço. Eles nem vão tentar disputar esse Aladim, porque perceberam que... Opa, é econômico da VK. Ah, eles podem aprontar, podem estar de judge, pode ser perigoso. Então, fica na distância. O Pletsky, ele garante kills importantíssimas, né? A primeira naquela posição do Hit, que poderia surpreender, né? Vai em cima da caixa. O R&D falou, vai na faca, vai na faca, vai na faca. Foi isso que eu entendi. É isso, eu não reparei, cara. Que maldade. Olha aí, teremos a Sky Operator, Let. Respeito. Respeito. Vai estar com o teammate daqui a pouco, você garantir a kill, pronto. Na mira do Ronaldo é forte. Hit, pega a primeira kill no Ruka, consegue escapar no rendezvous. E agora tem a vantagem numérica, último round da primeira metade. Importante pra VK tentar esse empate de novo. Mas ainda assim, tudo muito pegado, tudo muito parelho. Na caixa verde, o Pletsky já pega informação da RGL. Vem ali mais uma vez o Ronaldo cachorrando ali pra buscar informação. E o Pletsk avança junto com o lobo. E agora? Vai garantir o plant, vem a incendiária pra impedir, vem a ultimate também. Não vai plantar, não. Aqui não tem plant. Você que é especialista de Brimstone. Não é overkill isso daí, não, amigo? Pois não precisava, né? Dá pra gastar primeiro a Molotov, depois guarda a ultimate pra gastar depois. Aqui é meu duo maravilhoso. É isso. Mas enfim, ele não quis deixar de jeito nenhum, né? Garantir esse plant RGL. Gasta tudo que tem. E agora vamos ver. Olha aí, Murice consegue aqui o pra cima do Pletsky. Fica num 5 contra 3. Round bom, mais o Gostinha. Leva a RHZ, Murice de novo. O Prince faz a troca. 3 contra 2 agora. Já vim de ultimate ali o Prince. Ficou completamente atordoado. Ainda teve chance. O Prince leva ele, o Hit. Faz a troca pra confirmar então. 6 a 6, tudo igual. Jogo mais pegado impossível, hein? Até que saiu baratíssimo pra VK, né, Let? 6 rounds, conseguindo empatar. Foi uma primeira metade que a impressão é sempre que a Los Grandes tava mandando. Sim. E conseguiram arrancar esses roundzinhos aí. Especialmente agora nesse último, acho que você segurar o timing do Plant ajuda bastante porque a rotação acontece. Os jogadores estavam ali dentro, fizeram a diferença, né? O Murice que tava ali dentro do bomb já esperando essa rotação acontecer. Ele conseguiu pegar o jogador cego ali que vinha de ruca. E aí na sequência você tem o Prince já meio que sozinho tentando resolver com o ultimate. Então se discordena a Los Grandes e nisso a Cade se sobressai. Quero ver se o Gustinho vai fazer aí o dardo de choque do Tichinha pra destruir a marca registrada, hein? Vamos ver. Não tá no pixel ainda, não tá no pixel ainda. É, então. O Tichinha aqui ficou lá nerdeando pra achar esse pixel. E vamos lá. 6x6, round pistol da segunda metade tá na tela. E a gente vai ver agora a VK, parece que chamando atenção aqui pelo meio, né? O MWZ fica por aqui, vai ficar no stun, mas a Spike já tá indo pro outro lado. É insuportável jogar contra um Brist que joga ali do Aladim na defesa, meu amigo. É chato. É insuportável. E opa, o Gustinho foi avistado, hein? O Murice pegou a informação, deu muito dano. O Gustinho se expõe demais mesmo assim. Leva um, quase o segundo. Aparece o Pletsch, mas é trocado também em 3 contra 3. Já tem passagem ali pelo TP, o MWZ. Ué, é R&D? Não entendeu, não entendeu que ele tava atrás da caixa. E aí uma kill de graça, RGL. Vai garantindo o Plenty. Bota a Spike no chão, 3 contra 2. Um pistol importante pra VK tentar abrir vantagem no placar nessa segunda metade. O CTC já foi avistado, o Prince chega pela base. E a VK tá bem postada com essa Spike plantada muito aberta, né? Prince vai preparar ali a falha tectônica. E o CTC começa a avançar. Toma na jaca! É, RGL de novo! 3 kills pra ele, 7 a 6. Pistol da VK. Let, você imaginou que um dia você vem num time com MWZ, com o Hit, com o Muris, e nenhum dos três ser o melhor cara no servidor? No dia, o que a RGL tá jogando no dia, o que ele tá jogando nesse playoff? É um absurdo, Let, é um absurdo. RGL mago, né? Jogando muito realmente, cara. E dando aula quando o assunto é resolver situações difíceis. Acho que isso, quando pesa pra um jogador, é muito importante você estar acima da média. Ele com certeza tá acima da média nesse aspecto importantíssimo. E mais um pistol aí na conta da VK, que agora vai ter também essa vantagem de armamento. Calou todo mundo ali praticamente de 12 em mãos, XR. Perfeito. E eu falei com o Muris ali na saída do primeiro jogo, né? Eu vi os jogadores saindo ali, e o Muris falou, o RGL é muito bom, ele é muito calmo. E é realmente um cara que joga tranquilo em momentos difíceis. E o MW já pega primeiro aqui pra cima da RND. Mas eu não sei se eu concordo com você, Melão, na questão do melhor jogador. Porque o que o MW e o Hit estão jogando também... Sim, mas assim, é naquela hora da decisão, sabe? Sim, sim, é muito decisivo. Lógico, é que o MW... Eu tenho os números aqui de hoje, hein? Sim, é que o Hit naquela Breeze. O Hit naquela Breeze fez um negócio absurdo. E o MW na Fracture também foi absurdo. É, mas assim, nossa, de consistência, sabe? Não, consistente, né? Daqui a pouco a Letty traz os números, pode trazer agora, Letty? 8x6 no placar. Tava olhando pra primeira série do dia, né? Que a VK venceu o IBR por 2x0. Teve três situações de 1x1 resolvidas o RGL. Então, quando ficou ali, ele contra outro jogador, ele ganhou três dessas oportunidades. Estão mostrando um pouco da importância que ele teve enquanto esse cara clutch, esse cara aqui vai ser decisivo. E, cara, se pegar outros números até da etapa, a gente vai ver que se repete, né? Não é de hoje que ele vem sendo esse cara, tanto que a gente tá mencionando sempre. Mas em termos de KD também, ele ficou com KD de mais 9, apesar do Hit ter ficado com mais 16. O Hit batou 39, né? Mas é injusto, porque aí a gente vai comparar as funções, né? E as funções, elas são bem distintas. Nos playoffs, nos playoffs apenas, o RGL é o jogador da VivoCade com o maior cast. Que é kill assist, survive trade. Então, é um pouco pra medir o impacto dele. Então, qual a porcentagem de rounds em que ele pegou uma kill, que ele participou de alguma forma, né? Que ele sobreviveu ou que ele foi tradeado. Então, ele é o maior da VivoCade com 77%. É um baita de um suporte, né? Absurdo, absurdo. E, assim, na Brise, que eu acho que foi o mapa que, cara, decidiu muita coisa na série ali contra o MIBR, o RGL teve alguns rounds em que tava, tipo assim, 4x2 em desvantagem, né? 5x2 em desvantagem. Ele ganhou muito tempo, jogou muito safe, né? Um cara que, realmente, em momentos que parece que o round já tá perdido, ele mantém a calma e consegue trazer uma kill atrás da outra, com calma. Outro dado, que o RGL é o mais alto da VivoCade nos playoffs, kill por round. Ele tá liderando. Mais alto, acho que é o Murice. No kill por round? No round de altura. Ah! Eu vou embora daqui, meus amigos. Valeu, galera! Kill por round também, ele é o que tá com os maiores números aí na VivoCade nos playoffs. De ACS, ele é o terceiro. O Hit e o MW estão na frente. Mas, assim, cara, que achado, viu? É que é um absurdo, né? Ele fazer o que ele tá fazendo em 2022, né? Apareceu meio que do nada. Ele só não é a revelação do ano, porque ainda existe um rapaz chamado Kawanzin, que jogará amanhã, que é com certeza a grande revelação. Não, que o Les, a gente já conhecia o Les, entendeu? Aquele cara que apareceu em 2022, assim, nos grandes times. Eu não conheci o Les. A Galaxy Carats apareceu bastante no ano passado, né? Sabe o que é mais interessante desse dado todo aí? Que os jogadores, revelação, não são duelistas. Sim. Em grande parte, eles são suportes. Kawan também joga iniciador, é bem muito mais suporte. O Les, totalmente. O RGL também, jogador novo, mas também já tá se destacando desde a InGaming. Então, assim, são jogadores que pensaram, cara, provavelmente, né? Passou isso pela cabeça. Tem muito duelista no servidor. E muito cara bom. Então, não dá pra competir com... Assim, beleza, até dá pra competir. Só que eu acho que quando você quer ser o destaque de um time, às vezes você precisa pensar um pouco maior. Pensar em ser um cara que vai ser o melhor de mira na utilidade. Que além de você ser inteligente, você ter uma baita mira, você ainda vai fazer muito pelo seu time na questão do coletivo. E isso falta bastante, né? Jogadores que se dedicam muito, fazem muito pelo time, e são realmente diferenciados. É, acho que tinha um entendimento inicial do Valorant, né? Acho que até... Acho que isso foi até o Masters Berlin, que acho que a Gambit, hoje a MEC, né? Que acabou mudando um pouco desse paradigma do tipo... Não, os melhores jogadores têm que estar ali jogando de duelista, têm que dar dor na cara. E os jogadores mais suporte têm que ser, né? Não precisam impactar tanto em abates e tal. E, cara, isso a gente viu caindo por terra aí com o decorrer dos campeonatos. Acho que primeiro foi a Gambit lá, campeã do Masters Berlin no passado. O melhor jogador deles era o Sentinela, né? Então, muita coisa mudou desde então. A gente vê os times aí que tinha a própria... Acho que a gente pega até a própria VK, que apostava muito no poder de fogo do Hit, né? No ano passado. Depois a gente... Tava avisando, né? Não dá pra ser mono, gente! Aí, ele e a gente viu... Ele matou quanto? 40 aí? Naquela Breeze? 39. O Hit, 39. 39. Ele ficou com 59 kills em toda a série. Em dois mapas, né? Exato. Então, ali é o mapa de Jet, né? Ele tem um impacto absurdo, absurdo, absurdo com essa gente. E tá aí, voltamos da pausa técnica. 8x6 pra VK, mas agora é round bônus. Vamos ver se eles aprontam alguma coisa, ó. RGL é um pontinho do ult. MW de Judge. Vamos ver. Vamos lá. Bora, então. Round importante mais uma vez. Principalmente pra Los Grandes, que tá melhor armada. Pode encostar de novo no placar. Olha aí, RND avançando no Falcão. Cego o Hit, pega a kill, sai na vantagem. Vem avanço rápido agora pra tentar dominar pelo outro lado. Já sabem que tem dois jogadores pelo banheiro. Olha o MWZ, onde é que tá? Com essa Judite, esperando a passagem. E três jogadores da Los Grandes pra chegar. Parece que eles sabem, né? Da possibilidade. E aqui, a batida MWZ foi pra cima. Leva dois. Quem sabe o terceiro. E agora, Agostinho e RND, ele sim levou três, né? É o RGL. Sobrou quem? A gente falou do clutch, né? A gente falou que ele tem aí um aproveitamento absurdo. Ele tem a ult e tem a incendiária também. E vai buscar o Agostinho de lado. E agora? Ele contra o RND. Tá esperando ouvir o clique pra gastar ultimate. A vantagem é grande. O RND clica, vai tomar ultimate agora. Ganha muito tempo, mas ainda dá pra acreditar em RND. Vamos ver. Vai esperar a ult, vai clicar de novo, vem incendiária. Vamos ver se dessa vez o Pixel vem certo. Ele clicou. Não tá queimando. Não tá queimando. Ele desarmou metade. É forçado a soltar, mas tá lá. 4K do Ronaldo Clutch. E o sétimo ponto da Los Grandes. RGL, tem que assistir a live do XAM, nosso duo aí, quase diário. O Spark, ele me zoa. Fala, mano, não tem que ficar treinando Pixel, não sei o quê. Mas, pô, hoje mesmo a gente já viu tanto de gente errar Pixel e perder round. O RGL é o segundo, né? É o segundo round de ganho. Na Fracture, já teve um round também, porque ele erra o Pixel e perde o Clutch. E aqui, de novo. Se ele acerta esse Pixel, seria muito complicado ali pra RND. Não dava, não dava. Não dava tempo. Era só acertar o Pixel. E aí, ele já tava machucado, né? Então, ele iria queimar totalmente ali. Foi realmente no detalhe. Só que, lembrando, era o bônus. Pra Cade ainda foi um bônus dolorido. Mas, num x1, tava ganho. Tava ganho, tava ganho. Num x1, tava ganho. Mas agora é um round ali com duas ultimates, né? Pra Luz Grandes. Enquanto a VK tá na boca ali do RHZ, mas ainda somente ele mesmo, xR. É isso. Não dá pra errar nesse nível, nessa altura do campeonato. Mas, de qualquer forma, ainda a VK na frente no placar. E olha, o IMW tomou esse varado do 26 de HP, mas já tem o domínio. E o plant vai acontecendo. RHZ plantando meio fechado, meio aberto. Vem a flecha de choque. Ele escapou. Vem também o ataque orbital. O Agostinha consegue na flecha de choque aqui. O Hit leva o Prince. A Spike fica no chão. Olha a vida ali do Hit também do IMW. O Muniz já chega pra buscar o Platten. Mas ele vai pulando. Meu Deus! Encontra também o Agostinha. Foi ali saltitando o Muniz. E traz a vantagem grande no round. É que a Netuno é a que mais pega no momento, né, amigo? Exatamente. A famosa skill pinchinho. Skin, né? Skill não. E o RND consegue aqui pra cima do IMW. Opa, o varado. A Spike não vai ser plantada. O RND ainda assim tá sozinho pra tentar vencer mais um clutch por aqui. O Muniz falou, vou plantar lá atrás, né? Que não tá dando pra plantar aqui. Ele planta pro outro lado. E agora, Hit com 30 de vida. O Muriz com 46. O RND acabou de vencer um clutch importante. Vamos ver se ele consegue surpreender. O Muriz foi ali pra Nilba. Vem o Falcão. Ele cega, mas ainda assim não tem muita infora. Vai caçando. Pode encontrar primeiro o Muriz ou pode também entrar de costas pra ele. Consegue levar o primeiro, mas o Hit imediato na troca. Três kills do Hit no round. O nono ponto da VK, 9x7. Hit muito bem, né, nesse round. 9x7 agora. Acho que a VK tá sabendo ler, especialmente, esses momentos que a Loz dá a cara, né? A punição vem de imediato. Principalmente o Hit conseguiu fazer trocas excelentes nesse round, como você falou. Acho que vendo agora um pouco do replay, especialmente desse lance do Ruka, foi que complicou muito o round. Ele até tinha uma oportunidade da Loz ganhar essa última rodada, mas dependia muito desse sucesso dos jogadores que estavam ali. Gustinha e mais um na região do Ruka. Mas quando o Muriz ganha, aí coloca uma pressão gigantesca na Loz Grandes, como a gente acompanhou. E agora mais um round em que a VK vai ter vantagem, especialmente, normalmente, Zé. Perfeito. Vantagem boa. Apenas o Prince com uma Stinger ali, né? O resto do Shorty. E vamos ouvir a Vivo Cade nesse round. Mano, quando acabar a smoke dele, você lava aqui, tá? Colocou o Ruka. Colocou mais uma. O Prince até. Matou na smoke. O Prince até mesmo mesmo. Lava agora? Lava agora? Vou juntar a Ruka, VK. Pegou a 12 dele, acho. Tá. Entra aí, tudo. Me cura, me cura. Vamos no trade no Ruka? Atrás do Bombe e a Raze. O máximo TP, milha TP, deixa que eu entro. Eu copo uma aqui. Vou poupar uma MW. O que é meu, guys? Tem uma pra ir embora do Bombe, cuidado. O que é meu? Molhei base. Morreu, Atrás do Bombe. Plantei. Vamos fazer a economia, tá, guys? Tá, é. Mantenha a mira na moral aí. Costa não vem. Vou mirar o Buzo aqui, velho. Eu tenho o último. Vou fazer a roubada do banheiro. Vem com o Trap agora, Costa. Nada, Fulhebe. Os dois, os dois, os dois, os dois. Pronto, tá. Tô com você, Ritão. Chega, eu não consigo. Passando você. Passa um, passa um. Passa um, passa um. Passa um, mata ele, viado. Pode matar. Arrebenta ele. Rebenta. Eu mato. Aham, você mata. Tá. Nice! Bora! Pô, Ritão. Tá um cego. Pua. Nice! Roundaço. VK mantém os cinco vivos. A gente viu, vamos fazer a economia. Quer dizer, não perde a arma nem a pau. Pelo amor de Deus, não perde a arma. Porque eles estavam no limite da economia nesse round. Então, os cinco vivos, a gente vê que eles conseguem construir agora essa economia. Tem uma gordurinha pra queimar em termos de armamento. Dá pra perder até uns dois seguidos, assim, fazer um round armado. Ainda mais estando no ataque, colocando o Spike no chão. Mas tá aí. A gente viu a comunicação bem tranquila, bem calma da equipe da VivoCade. A gente viu esse belo varado do RHZ, hein? Foi na noção total, aí, esse varado. Ele pegou a info no Falcão ali, acredito, né? E depois... É, só sentou o dedo, né? Ele sentou o dedo ali no cantinho certo. E pra variar o CTC na sujeira, com alguma doze na mão, né? E agora a pausa tática da Los Grandes, Leth. Cara, e se a gente olhar ali pra Cade, não só como o Melon falou. Eles mantêm essa gordurinha da economia por ter salvo os armamentos, mas eles estão com três ultimates. Então, deve ser um round bem forte pra Cade. Vamos ver como que a Los vai conversar, vai reagir agora. Tudo bem que esse último round não tinha os armamentos necessários pra poder buscar. Mas agora é um round armado. Um round armado. Uma nova oportunidade de pontuar. E acho que não pode criar uma distância tão grande mais a Cade da Los. Senão vai complicar muito pra Los Grandes. Então tem que continuar acreditando nesse mapa. Afinal, assim, beleza. A escolha da Cade, mas sair com esse mapa aí pra esse box seria maravilhoso pra equipe da Los. E assim, como eu falei, um ponto ali pro Hit. Então, basicamente, pode colocar quatro ultimates. Embora ele vai, deve querer jogar aí com o ultimate, talvez, num round mais econômico. Vai manter a Vandal pra jogo, Melão. Eu não era costumeiro com esses meninos careca, tadinhos. Eu acho que eles se arrependeram de ter ganhado a do MIBR, viu? Ah, não. Não, valeu. Não, valeu, valeu o marketing. Foi bom demais, cara. Eu gostei. E olha aí, Gostinha pegou uma kill na ultimate. O MIW vai passar também na dele. Ainda leva o Prince no ladinho, mas acabou caindo pro CTC. Então, um quatro contra três. A vantagem fica pra Los Grandes. A Spike vai chegando ali com o RGL pra tentar o plant. E o Murice já deixou, então, a sua ultimate ali, o pospeçonhento. Gostinha vai dronar pra pegar a info. Ele atravessou, ele saiu. Olha aí. Tá completamente espotado, rastreado. Não tinha como fugir ali o Murice. E fica num quatro contra dois. A Spike não foi plantada. Muitas ultimates e a VK não conseguem, né? Ficaram a vantagem no round. Bom início de round aqui da Los Grandes. E aí o Hit, muito meado, mas consegue aqui pra cima do Gostinha. Tira a cara, tenta ganhar tempo, mas precisam plantar a Spike. Tem jogador nas costas. RGL, oito de HP pra ele. Os dois, só o pó da rabiola. Vai ter que jogar muito. RGL, mais uma vez. E agora, Hit. Que que é isso? Vivo o Cade. Que calma da dupla do Hit da RGL. Um round era um quatro contra dois. Se somasse os dois, não tinha meia vida. E assim, um round que deu absolutamente tudo errado pra VK e tudo certo pra Los. Ultimate da RGL foi espotado na hora. Ninguém ali pra quebrar o drone pra ele, né? Ele acabou se expondo. Podia ter ficado mais escondido. Tudo errado. 4x2. Os dois jogadores têm informação deles dentro do Aladim. Não dá pra tomar, não dá pra perder desse jeito. Era só esperar o erro deles, sabe? Crava dois de um lado pra não deixar pegar por tal. Dois do outro. E acabou. Exato. Timer da Luz. Acabaram vacilando. E agora deram a chance aí pra VK. Ponto A, esse 11x7. Muito próximo de fechar o mapa. E a Luz tá quebrada, né? A Luz ainda tá fazendo o Judge. Enfim, tudo bem que o CTC amassa, né? E o Judge, mas agora vamos ouvir então a comunicação da Luz Grandes. Nada rouca. Você tem spot? Ruka não. Roda lá, Platão. Não tem um. Eu tô sem fã no banheiro. Vou dronar. Drona? Nada meio. Eu vou dronar pra MF. Não. Eu vou dronar pra MF, que se foda. É isso aí, Ronaldo. Tenho rouca. Dois, dois. Viper e Haze. Tá. Eu pulo meio. Quer que eu smock pra você? Spot em oito. Ronaldo, quer que eu smock? Não, não, não. Ainda não, ainda não. Pode guardar. Pode passar, Prince. Tô tirando. É B? Fundo. Tenho rouca. Tem um banheiro, tem um banheiro. Tem banheiro? Pode ser fake, eu vou ficar. Tem um banheiro. Tá entrando aqui, guys. Vou spotar a entrada. Chegou lá. Não entrou, né? Voltar, vai voltar, vai voltar. Vai entrar fundo, vai entrar fundo, o Pleds. Entrou o Bob. Entrou o Bob. Bob 70, velho. Pessoal, meu. Chegando, Mestre. 72, 72. Vou guardar. Ah, vamos tentar, velho. Tentar? Vamos, vamos. Eu tenho aquele porradão que dá pra ganhar áudio, tá? Tá. Passa pro Aélie lá. Não tem som, não tem som. Passa pro Aélie lá, passa pro Aélie lá. Será que você consegue? Acho que sim. Banga uma e passa. Relax. Eu vou ficar aqui. De cara. Que round do MW, hein? Pois é, ele conseguiu. A gente viu ali a tentativa do... Era o RND, né? Que marotou ali na esmã. Não, foi o Pleds. O Pleds. O Pleds tentou marotar, foi marotado. Ele não conseguiu pegar a informação que o jogador tinha passado. Levou ainda dois o MWzeira. Mas a jogada do Pleds foi muito boa. Se ele tivesse... Ele derrubou o Spike, né? É, exato. Ele ainda ganhou tempo, segurou mais dois jogadores, quase eliminou o RHZ. O problema é que o MW foi melhor que ele, né? O problema é que o MW dominou o Huka e pulou pro Bomb e amassou dois jogadores ali. Eu acho que o MW passou na smoke. Não, ele passou... Enquanto o Pleds tava entrando na smoke, o MW tá saindo e como é densa... Ah, se desencontraram. Se desencontraram. Eu achei que tinha sido via Huka. Não deu pra melhorar. Por um momento, até achei que o Pleds podia ter visto ele dar uma marotada, né? Mas acabou que nem viu. Não consigo passar a informação pra sua equipe. Map Point pra VivoCade no seu mapa de escolha. Muito melhor armada. A Los Grandes aqui precisa de um pequeno... Olha o RGL, ó. 13, 13, 13. Que isso? 13, 13, 13. Vamos ver se vai terminar assim. Mas não vai terminar assim. 13 assist é muita coisa, hein? Pelo amor de Deus. Tá perdoado aquele clutch ganho que ele perdeu ou XR? Não. Não? O rei do pixel. Galera, só quer descobrir pixel. É que eu gosto muito de pixel. Let, é insuportar o Jogar Coelho. Ele nunca leva spike. Ele fica dando ordem pra plantar em tal lugar. Planta ali que eu tenho pixel. Planta lá que eu tenho pixel. Aonde, amigo? Aonde? A gente não ensina onde. Leva você, Spike. Como assim, cara? Até no mapa novo o Pearl fui jogar ontem e eu já tava cheio de pixel. Como é que era do mapa novo? Pearl, Pearl, Pearl. Já tá estudado sair ontem o negócio, pô. Eu já tô com os pixelzinhos lá de Viper. Nossa, try hard demais. Não tem essa paciência aí, não. Mas vamos lá. É quem não tem mira, Let. Precisa tentar. Isso é verdade. E a R&D de outro jeito. E vamos ver, ó. Já vai lutando a batida. Olha aí a equipe da Los Grandes tentando trazer essa vantagem. Prince consegue aqui pra cima do RGL. Ele leva o segundo, mas o R&D acaba sendo eliminado. Fica na vantagem 4 contra 3. E agora vai ser pressionado. O MW Zera. Tá jogando muito nessa série. Encaixa o HS3 contra 3. CTC. Do jeito que ele gosta. Na curta distância. Agora vem ataque orbital. É forçado a esperar um pouquinho aqui a equipe da VK. Hit e MW, né? A equipe da VK é o que tá trazendo de volta de rounds assim em desvantagem. Quando sobra 2 contra 4, contra 5, contra 3. Estão conseguindo muitos rounds nessa situação. Vamos ver se vai ser mais uma vez essa história. A Los Grandes não pode mais vacilar, né? Já tá com 12 no placar da equipe da VK. Só falta um pra fechar a conta. Pleds, marcando. Pega de lado a passagem. Agora é só o MW. Ele gosta! Ele gosta de um clutch. Já leva 3. Encaixa só. Bala na jaca. E agora? Escutou ali o TP. Ele não planta. Spike por enquanto. Ele vai pra cima. Ele tá marcando. CTC também espera. Parece que já sabe agora. Vai ter que ser na bala. Vai ter que ser na mira. Tá lá! MW Zera! Uma máquina Vivo Gage! Fecha o mapa num clutch, num highlight, num jogaço do MW. Sai na frente da série. Que round pra finalizar esse primeiro mapa. MW Zera, você é muito bom. E Let, toda vez que eu tô triste, sabe o que eu faço? Eu gravei um áudio, aí eu ouço esse áudio e falo. Uma máquina! Eu fico muito feliz que eu não faço isso. Muito bom, cara. Não tava esperando por essa. Limitei bem? Andou bem, andou bem. Obrigado. Tô treinando. Me pegou chuveiro pra eles, não tava esperando. Tá aí, então. Melhores momentos desse primeiro mapa. A gente teve aí a equipe da Vivo Gage saindo na frente, né? No pistol. Mas aí, a Los Grandes ditou o ritmo da primeira metade. E como eu disse, o 6x6 pra mim não falou de como foi. Acho que a Vivo Gage conseguiu arrancar uns rounds ali que, entre aspas, não deveria. Conseguiu uma boa virada, mas o segundo lado só deixou a Los Grandes fazer um round que foi o bônus. Acho que esse ponto que você tocou pra mim foi o crucial. A Los Grandes deveria ter feito rounds, vários rounds em vantagem. Deveria ter feito vários rounds em vantagem e o que não aconteceu, justamente, eu acho que em grande parte, assim, quando a gente olha pra esse jogo, ficam nas memórias aí os finais de round, né? O quanto, até o XRM comentou agora, o quanto a VK impactou esse mid pra final de round. Sobrou um jogador que resolvia muita coisa. Ou sobrou, sei lá, dois que revertiam uma situação de 2x4. Acho que em grande parte, assim, eu senti a Los pecando muito nessas situações. Mas, assim, o que eu acho um pouco sobre isso também, mas durante a primeira metade, todos os rounds de dedução rápida, a Los Grandes levou a melhor. Todos, absolutamente todos. Quando eles explodiam e colocavam Spike no chão, a VK não conseguia. Todos os rounds que eles perderam foram rounds em que eles mudaram um pouco a marcha e não foi porque a VK fez alguma coisa pra parar essa primeira entrada que eles não conseguiam parar. Foi muito mais a decisão da Los de, ah, vamos com calma. E todas as vezes que eles foram com calma, não achou, porque nessa situação de final de round, 2x2, 3x3, uma vantagem pequena numérica, eles não conseguiam fechar. E aí, no segundo lado, meu amigo, foram 7 rounds a 1, o famoso 7x1 para a VivoCade. Tranquilo, tranquilo. Mesmo a RGL perdendo aquele clutch ganho, Letty. Mesmo assim, né? Mesmo essa situação, teve aquela duplete também no início, né? Da incendiária que também não funcionou. Mas é aquilo, Melão, são pequenos detalhes que fazem a diferença. A gente sempre bate nessa tecla, mas é porque é verdade. E olhando pros números, cara, sobrou MWZ nesse mapa também, né? Ele ficou com, se não me engano, 28 abates. Também foi um jogador que pouco morreu ali, se a gente olhar pros números totais. 397 de pontuação média de combate. Então, mostra muito do impacto da MW nesses momentos mais importantes, mais cruciais. Hit também, sempre ali acompanhando, né? E como você falou, o RGL, em termos de ser um suporte que lida com situações complicadas, ele tá no topo. O menino tá jogando bem demais, bem demais. Esse primeiro mapa já tá na conta, 1x0 pra VivoCade. Eles estão a 1 mapa, desclassificar pra final da chave inferior. E a Los Grandes se perder mais um mapa hoje, Letty. Acabou o ano pros caras. Acabou a temporada pros caras. Então, depois do intervalo, a gente vai de Icebox pra ver se finaliza por aqui. Ou se a gente vai pro terceiro decisivo mapa, nesse dia, ó. Recheadíssimo de Valente pra vocês. Sai daí não, que a gente volta já já. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti